Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Octos Not Included na nossa base do Hardcore Plus, e tá devagarzinho tá indo né, tá complicadinho aí no episódio, opa olha só aqui ó, o Ed já tá, o Ed não deveria estar construindo isso aqui, o Ed deveria estar, ai que não tem o que ele escavar, mas na verdade tem né, tem o escavar para construir aqui ó, não faz sentido o Ed tá construindo isso aqui, bom, de qualquer forma né, gostaria de lembrar a todos que o sistema de membros está ativo no canal, membros prata ou superior tem acesso antecipado aos vídeos, acesso antecipado não é acesso exclusivo, eu mandei fazer aqui, esse cara aqui vai ter problema hein, olha o que eu falei no episódio passado sobre os 200kg de água aqui em cima, eu mandei construir por aqui ó, eu tô, manda água por aqui que eu vou dar o plirce aqui ó, pimba, aí pronto, certo, e já voltei a trazer água para cá de novo por aqui, o excedente do banheiro eu já desliguei porque eu tenho que trazer para cá um doçoro para começar essa brincadeira, né, para quem não tá entendendo o que que eu quero fazer com esse doçoro aqui é o seguinte, né, eu fiz na série passada, né, acabei descobrindo ali sem querer, mas se você combar, né, os doçoros com essa máquina aqui, você vai ter um superávit calórico gigantesco, né, porque o doçoro ele bota ovo e cresce muito rápido, né, só que a evolução dele que é a lagalarta, ela dá muito mais carne quando morre, tá, mas só que ela demora muito mais para nascer, então se você ficar lá fazendo os doçoros nascer e trocando eles por lagalarta aqui no misturador aqui de criaturas, mano, dá muita caloria, beleza, isso aí vocês vão ver, já já vocês vão ver, vamos ver aqui como é que tá aqui a situação, eu preciso descer aqui mais um pouco que eu quero drenar essa água aqui mais, tá, uma mistura aqui de salmoura e água, né, quase não dá para ver a diferença, tá, mas aqui é salmoura e aqui é água salgada, se eu colocar nessa visão aqui de líquidos, tá vendo, é possível ver, ó, isso aqui é mais esverdeado, né, a salmoura, enquanto que a água salgada é praticamente branco, né, a cor, certo, mas os dois podem ir pelo mesmo caminho, não tem problema, é, eu vou deixar eles escavarem aqui, provavelmente vai dar ruim aqui, talvez eles se queimem aqui dentro porque a água vai estar quente, e aí atualmente aqui a situação não tá muito boa pra ficar se queimando assim, né, construíram aqui, construiu, ó, vamos ver como é que tá a tempera, aí, pô, agora sim, deixa eu ver como é que ficou aqui a água, então, o que que eu tive que fazer aqui, eu tive que ligar de novo, desligar, né, desativar a saída de líquidos aqui, porque eu tô precisando de água lá, né, pra encher aqui, ó, precisa dessa água aqui, né, porque senão o meu oxigênio para completamente, então eu tenho que manter aqui a água aqui até eu apertar a bomba lá por baixo, então aqui eu vou ter que colocar mais uma bomba, eu queria pôr ela aqui embaixo aqui, mas eu acho que o duplicante vai se queimar fazendo isso, tá, eu vou arriscar, mas eu vou colocar aqui, ó, aqui, e aí eu vou puxar com outro cano, isso aqui vai sair com outro cano, ele vai vir por aqui, é, vai vir por fora, porque aí eu passo ele lá por cima, vai vir por aqui, e por aqui, que esse aqui vai ser com água quente, eu deveria fazer cano de abate, mas como vai demorar muito pra construir cano de abate, vai ter que ser nesse cano normal mesmo, e a gente se vira depois, e isso entra, na verdade, não vem até aqui não, né, na verdade ele só vem até aqui, ó, aqui, depois eu dou um clears aqui, e resolve, vamos lá, vamos acelerar o jogo aqui, senão nada acontece, né, já, a gente não tá no desafio aqui de 200 duplicantes, pô, dá pra jogar na velocidade rápida, isso aqui vem pra cá, certo, faltou uma ponte aqui, a prioridade disso aqui tem que ser um pouco alta, infelizmente não dá pra, tinha mais água aqui em cima, não tinha, tinha aqui, ó, se eu trouxer essa outra água junto com essa aqui, vamos botar aqui o menino pra trabalhar, entrar por aqui, ó, dessa forma, aí ele escavaria aqui, e aqui ele começaria a sua grande escalada, ixi Maria, peraí, dá pra ir até aqui, dá, 3 de altura, 2, 3 de altura, e aqui eu começo o famigerado zigue-zague, 3 aqui pra cada lado, pô, apesar que se eu, não faz sentido, né, vou fazer tudo isso, fazer o contrário, ele vai chegar aqui, aí aqui é 2, aí 3, aí 3, aqui ele vem até aqui, eu quero evitar escavar o absalito ali, né, aqui mais 2, aqui ele consegue subir, beleza, aqui ele consegue subir, e aí eu vou descendo aqui, ó, 2, 2, 2, e aqui 3, 3 em 3, mais, mais eu centralizar essa água num ponto só, melhor, acho que aqui já deu, né, acho que é isso, até aqui, é, no final das contas, tava certo, né, por aqui não dá pra entrar, por aqui não dá pra entrar, mas tudo bem, o que que tá no alerta amarelo aí, a porta pneumática, não faço ideia do porquê, mas essa porta deveria estar aberta, e essas daqui trancada, vamos levar o doçoro pra lá e começar essa, essa escovação doida aí, essa planta não vai ter mais, esse pipe também não vai ter mais, pode matar, deixa só os selvagens por aí, e esse ovo aqui, ele já tá, ele já não é mais selvagem, mas tudo bem, certo, alimentar, ó, já começou a sair aqui, pô, as lagafrutas, ó, já vamos colocar aqui, ó, é, lagafrutas em conserva, mas eu preciso do, do, do açúcar, né, da açucarose, certo, pode trazer a comida toda pra cá, tudo que for comestível, ingrediente de comida, ingrediente de cozinha também pode trazer pra cá, pra eles tirarem daqui, e ele produz a minha açucarose, né, sacarose, na verdade, só que eu tenho que dar enxofre pra ele, só que eu vou fazer isso aqui, ó, então aqui eu vou mudar esse ponto de soltura agora para doçoro, sub-10, e vou laçar um doçoro aqui, sub-10 também, certo, e a gente vai começar esse tratamento aqui, pra ficar de buenas, a questão da comida aí, eu vou ganhar acesso facilmente pra cá, ó, né, porque aqui eu posso simplesmente abrir por aqui, eu tenho que ir atrás desse enxofre de qualquer maneira, na verdade, fazer assim logo, ó, eu já vou descendo, hum, tá vazando a temperatura aqui, né, tá vazando aqui, ó, fazer uma, dar uma travinha aqui, ó, assim, e continuo escavando aqui, 4 de altura, tem um pouquinho de petróleo ali, eu queria muito ter, já começar aí fundo aí nesse negócio do petróleo, do plástico e tal, mas, ó a Mucura aqui, ó, filha da mãe, tá, eu faço outro viveiro pra ela, já trouxe pra cá, já trouxe, agora pode voltar aqui pra sub-9, certo, esse bicho vai começar a ser escovado, e pra cá, doçoro, enxofre, é, sacarose, tem aqui, deveria ter, né, nesse bioma aqui geralmente tem, mas realmente não vai rolar, dá pra ver mais fácil ele, porque ele é um, é um mineral, né, sacarose, não, não é mineral, é, é minério consumível, eu acho, é minério consumível, mas aqui realmente não tem, aqui, também não tem, aqui, oxilito, é, vou ter que fabricar o meu próprio mesmo, se eu quiser fazer o, o, a lagafruta em conserva, ó, o Diogo vindo escavar aqui, ó, o bicho é brabo também, descer isso aqui o mais rápido possível, como é que tá minha água aqui, tá dando conta, ó, tá vendo, não tá dando conta, só vai, Ed, confio em você, mano, confio em você pra jogar essa água lá pra baixo, e daqui eu já vou colocar a bomba, pra entrar nesse sistema de água aqui, ó, puxa pra cá, e já entra aqui, ó, pimba, e energia, mano, vai ter que ser esse cabo aqui mesmo, dessa forma, ó, o Ed é brabo, ó, vamos ver se ele vai terminar isso aqui antes de 41 mil calorias, ah, 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 pra baixo, pra baixo, pra baixo, isso, tem que ficar de olho nele, tá, senão ele se mata ali, começou a escovação já, já começou, 65%, ó, já saiu aqui, ó, sacarose, ó, é minério consumível mesmo, ó, ela vai aparecer aqui na lista aqui, ó, tá vendo, ó, esse branquinho aqui, ó, só que não tem nesse mapa, né, nesse, nesse, nessa formação, né, nessa geração de mundo, o bioma de enxofre não gera sacarose, aparentemente, mas beleza, tudo bem, certo, e eu já vou liberando aqui esses enxofre, não, por enquanto eu não preciso liberar esse aqui ainda não, ó, tem mais um duplicante aqui esperando, vamos ver quem é, 14 de força, apático, braço de lá, mas aí não adianta, força diminuída, sacanagem, apático, tudo bem, não, 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 suprir, é, não, 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 eu tô com a leve impressão que tá diminuindo meu hidrogênio, leve impressão, só ver aqui, ó, 41.3, vamos ver, Vai, Ed, é o Diogo, aqui é quente, ó, essa área aqui é quente, aqui dá pra ele se queimar, 60 graus, o menino é bom, ó, essa água aqui tá 22 graus, perfeito, né, é um bioma que bem tranquilo de entrar, bioma de... Mano, se você continuar aí, você chega no oxilito, nossa, ainda bem que ele já tá bom já na escavação, é, é o Ed mesmo que tá estressado, demanda dele de moral já tá muito alta, se a gente fizesse um... fazer uma sala de recriação aqui, ó, temporária, salinha de recriação aqui, tá bom, aqui eu já posso remover, é, então, eu não queria, mas eu vou ter que acelerar essa bomba aqui, ó, vou ter que acelerar essa bomba aqui, não vai ter jeito não, e tem um detalhe, eu coloquei o cano aqui, mas tá errado esse cano, desse jeito que eu fiz aqui, ó, esse cano aqui, ele tem que vir pra cá, aqui eu tenho que dar um clear, certo? E aqui é uma ponte, senão volta a água pra cá de novo. Apesar que eu acho que já resolveu aqui, né, 35, deixa eu ver, ah, agora sim, agora a passagem aqui tá tranquila, vamos só liberar isso aqui, certo? Eu não preciso mais dessa saída de líquido, desmontar, e aí eu posso plugar esse cano aqui já, direto aqui, ó, não vou mais precisar dessa gambiarra aqui, pronto, cancela todas essas construções aqui, o cano que já fez, já fez, pronto, deixa assim, aí, beleza, nice, a água já tá vindo aqui, olha lá, o Ed resolveu o nosso problema aqui, quanto mais água entrar no sistema, melhor, é, eu preciso de uma garrafinha d'água, onde tinha uma garrafinha, tinha várias, na verdade, né, tem nenhuma vacilana por aí, não? E esse doçoro, tá como? 14%, é, 16 quilos, já dá pra colocar a lagafruta, né, já coloquei, não já? Lagafruta em conserva, já tá rolando, deixa eu só copiar aqui pra cá, e vamos tirar dos consumíveis a lagafruta, lagafruta, agora é só em conserva, isso aí já dá um bonuzinho já de moral legal, tá? A lagafruta em conserva já é bem bacana já de trabalhar com ela, a minha preocupação atual é só se eles vão conseguir adentrar aqui, já tá sobrando água poluída, se eu plantar, eu já consigo gerar o leite de boi, né, se eu plantar pimenta, coquinho, mas não vai fazer muita diferença não, eu daria o leite de boi pros duplicantes, né? Ó, estressou, o Ed, mas ele pode estressar, ele é chorão só, dá a travada aqui nessa temperatura, bom, fazer o seguinte, já que essa água veio até aqui, vou fazer o airlock com ela mesmo, vou perder uma tonelada de água aqui, não, já tá em 300 quilos já, beleza, vai dar uma espalhadinha boa aí, já fica tudo tranquilo já, aqui ó, vem cá Ed, que eu quero entrar aqui pelo, eu vou manipular esse petróleo, é, eu já tenho acesso a carvão, né, eu já consegui acesso a carvão, que é aqui ó, aqui, então eu já consigo manipular um pouco dele pra fazer onde eu colocaria o forninho da Giovana, dá pra pôr aqui por enquanto, dá pra pôr aqui ó, em cima da área aqui de geração de energia, porque talvez eu vou trabalhar com isso aqui ó, refinaria de metais já fica aqui já também, aqui eu coloco vamos lá, vamos dar um gás aqui nessa brincadeira, aqui eles não precisam mais subir, já desceu toda a água, aqui ó, forninho da Giovana, perfeito ó, tá no vácuo, só vai, peraí, peraí, eu não queria que essa água viesse muito pra cá, peraí rapidão, deixa eu só, colocar um bloco aqui rapidamente, é, e aí eu faço uma escada aqui, e aí eles entram aqui de máscara, né, se eu fizer, eles entram aqui de máscara, aí beleza, e aqui ó, aqui, um, dois, três, um, dois, três, e aqui, boa, aqui eu ganho acesso ao petróleo, pode vir pra cá Ed, e aí ele consegue chegar aqui de máscara, afinal das contas, vai dar ruim, porque eu vou perder o airlock, não, não vou perder, porque essa água aqui vai cair aqui e vai travar, perfeito, tá, 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 tá tudo, tá tudo encaminhado, é, vai cair, o líquido vai subir aqui, ele vai escavar aqui, o líquido vem, o gás vem pra cá, vai escavar aqui, o gás vem pra cá, vai escavar aqui, o gás vai subir, não, não vai dar certo assim, eu teria que chegar pela lateral, peraí, cancela aqui, cancela aqui também, aí eu teria que fazer aqui assim, aqui, aí eu abro aqui, certo, abrindo aqui, essa água já vem pra cá e já não passa e eu ganho acesso pra lá, putz, tem uma tonelada de água aqui mesmo, no forninho da Giovanna, vamos fazer aqui, carbono refinado, deixa eu fazer uma automaçãozinha já aqui, pra gente não precisar se preocupar com isso mais, ai droga, não dá pra trocar, é mesmo, tem que desconstruir, maldito, carbono refinado, infinitamente, certo, ó, agora eu escavo aqui, peraí, senão eu vou perder uma tonelada de água aqui, dá pra fazer um pouco mais pra cá, fazer esse bloco aqui, deixa eu fazer de volta aqui, peraí, joga essa água pra lá de volta, é muita água pra deixar passar assim, quero ver se eles vão conseguir terminar isso aqui, Gabriel é bom na construção, mas entrou nessa água aqui, vai dar ruim, se algum deles se queimar, eu cancelo essa bomba aqui, faço uma mais pra cima, é, eu já preciso, tá caindo a mesma quantidade de hidrogênio, tá caindo a quantidade de hidrogênio, isso aqui pode escavar, puxar mais um de altura aqui, cancela, e mais quatro aqui, e vai derrubando esse material, como é que tá a temperatura, ok, ainda tá dando pra plantar a hangarvore, eu fiz esse travamento aqui do lado, por cima já tá travado já, então se vai chegar a temperatura, vai chegar por aqui, ó, então vai demorar ainda, tá tranquilo, aí, boa, põe mais um bloco aqui, esse aqui nem precisa, beleza, aí, agora sobe a água, agora eu tiro aqui, escava aqui, aí eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz agora aqui, mas aí eu vou gastar muito menos água agora, chegou mais um dupe, vamos ver, comida tem, nossa, nove de atlético, nove de atlético, doze do, eu não vou ter oxe, vou ter que fazer outra, por enquanto não, por enquanto não, se tivesse um traço muito específico, eu pegaria, que seria o olhar estrelado, mas por enquanto não, ver como é que esse cara aqui tá se saindo, já tá dócil, e a reprodução aumenta, tá vendo lá, ele quando ele tá dócil, a mudança dele por ciclo é 22%, né, 20% de feliz, e mais 2% do básico, ou seja, em cinco ciclos, ele coloca um ovo, né, a cada cinco ciclos, ele vai colocar um ovinho pra mim, e aí a cada um ciclo, eu consigo, então, com cinco desses aqui, eu consigo manter ciclando, lagalarta pra matar, né, o tempo inteiro aqui, desse outro lado, inclusive, os desenvolvedores já deixaram até uma aguinha poluída aqui, pra você fazer um, fazer um matador aqui, né, vamos ver se vai dar bom isso aqui, ó, o Gabriel já reclamou de temperatura, deu bom aqui, aí, beleza, agora eu posso escavar aqui, ó, e dar continuidade no processo, petróleo 86 graus, então a gente vai aplicar, esse gelo aí, nesse petróleo, vamos ver se vai dar tempo aqui, do Zup construir, antes de se queimar, deu tempo, deu tempo, aí, beleza, pronto, então eu acho que agora, que eu tenho, essa outra água bastante, ele sendo puxada, eu vou economizar, essa água gelada aqui, certo, eu vou, fazer um players aqui, fazer um players aqui, e vou aproveitar aqui, que já tá tudo montado, e vou descer pra cá, dessa forma, o airlock já tá feito, eu só preciso de dois gases aqui, ó, então, essa bomba aqui vai sair, três pra baixo aqui não quebra, aqui, três pra cá também não quebra, deixa eu ver como é que tá aqui, ó, o airlock aqui, esse airlock é verdadeiro, como é que os duplicantes vão passar aqui, vão ficar encharcado, né, então é melhor secar, tá, melhor secar isso aqui, que é diferente de pés, de pés molhados, pra encharcado, né, o debuff é pior, só deixa secar aí, ah, entrou de Oscar, ah, é verdade, a máscara, oh, mano, eu sempre esqueço, tá, mas 14 gramas ainda é tranquilo, 14 gramas ainda é de boa, como é que cada vez mais vai aumentar a quantidade lá dentro, né, Jock, pô, eu esqueci da máscara, por isso que eu tinha que entrar lá, por aqui, ó, ai, meu Deus do céu, falta de atenção, ó, vamos lá, vamos colocar aqui o, plaquinha de pressão, liga aqui, dessa forma, é, eu não tenho certeza, mas eu acho que esse material vai subir, ele não vai cair pro lado, né, eu acho que ele vai cair pro lado, assim, ele dá preferência pros lados, do que pra cima, é só se não tem onde pôr, vamos ver, deixa eu ver aqui, não, foi pra cima mesmo, eu já tenho o dispensador, já tenho, vamos pôr ele por aqui, ó, e aqui eu vou jogando tudo que eu não quero, aqui, toda vez que estiver acima de, na verdade, abaixo, de, de, 500 quilos, abaixo de 100 quilos, é, 500 quilos, tá bom, ele liga, então aqui é, tudo, né, é só coletar somente, e aqui eu dou um K9 aqui, pra eles limparem essa área aqui, e aí esse negócio, automaticamente, já volta a produzir o carvão, aí eu tô entrando aqui, em busca já de, fóssil, estou quase terminando aqui já, fechar aqui, tem um pouquinho de chumbo aqui no canto, mas aqui eu tenho que abrir também, eu preciso continuar indo atrás desse enxofre, deixa eu só eles terminarem aqui, aqui, aí eu consigo acessar tudo, ó, já fiz um airlock aqui sem querer, por que, que travou aqui, ah, tá, agora explodiu a bolha ali, ó, vamos colocar uma porta aqui, certo, e outra porta aqui, essa aqui é pra travar pra lá, vamos dar prioridade aqui, que aqui em cima aqui, vai ter que ter um bloquinho, eu já tenho já o esvaziador, tenho, então fica aqui, o problema é que só tem oxigênio aqui, não tem nenhum outro gás engarrafado ainda, engarrafar um pouquinho de hidrogênio, não tenho ninguém que faça serviço, então eu vou engarrafar aqui, ó, ó o xilique aí, do Ribas, tá full pistola, isso, vai quebrando tudo, só não chega perto do meu fogão, bom, é, falar em fogão, preciso fazer urgente aqui, mais geração de energia, de energia, aí voltou a subir o hidrogênio, é que toda hora desliga a eletricidade, por falta de geração, então eu vou ser obrigado aqui, a colocar os cabos aqui, de alta tensão, pra trabalhar, até aqui, até aqui, e até aqui, e aqui, liga aqui, certo, e aí por enquanto, o que a gente faz, a gente liga aqui, né, por enquanto ele vai vir, até aqui, dessa forma, porque aqui eu tenho que dar um clears, aqui e aqui, coloco um adaptador, aqui, e uma ponte, aqui, certo, vamos dar prioridade nessa construção aqui, nessa hora, já abriu aqui, não, tá construindo ainda, pra eu ter acesso fácil, aqui pra cima, aqui, tem que pôr um bloco aqui, pra acessar por aqui, e aí eu consigo acessar por cima, e essas duas portas aqui, tem que ser travada, pior que já tem hidrogênio aqui, mano, vai me atrapalhar, droga, tem que ser outro, ah não, aqui, beleza, já formou aqui, dióxido de carbono, tem uma bolinha aqui, já bloquei essas duas portas, eita, escaldando, quem é? É, não teve jeito, não teve jeito, deixa eu fazer o seguinte aqui, vou fazer mais um bloquinho aqui, aqui, e vou tentar dar uma resfriada, nessa área, é pra trancar, pera aí, não abre, pera aí, deixa eu só, trancar aqui primeiro, eu não quero perder esse dióxido de carbono, que tá aqui, ah, perdi, maldito abriu a porta ali, ó, a temperatura aqui, quero começar a armazenar, essa massa de água fria aqui, ainda vai, ainda dá tempo, ainda dá bom, o Ed se machucou feio, faz ele pra cá, improvisar aqui, uma salinha de recriação, ela pode ter que tamanho mesmo, 96, boa, aqui já dá 120, fazer duas então, né, fazer duas, seria aqui, dessa forma, pode ser tanto nessa posição, quanto na outra, o importante é dividir a sal, construiu tudo, agora, esse cabo, cabo não, esse duto, vem daqui pra cá, e esta bateria, faltou automação, o mais importante, eu não fiz, é, aqui, essa bateria, até aqui, e até aqui, e aumenta essa prioridade, certo, copia as configurações, desta bateria, pra esta, beleza, e deixa a criançada construir, olha, eu não tenho, atualmente, como, o que eu, bom, deixa eu ver, eu tenho, peraí, não, peraí, achei aqui, 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 tem amálgama de ouro aqui, Marcelo, tá maluco, dá pra acessar fácil aqui, eu já tenho acesso aqui, dois aqui, três aqui, três aqui, três aqui, três aqui, três aqui, e aqui, eu chego aqui, coisa linda, aí, já pego, essas amálgamas, tudo aqui pra mim, e aí, já dá pra construir aí, dentro do petróleo, olha o caniça aí, pô, hum, aí, já dá pra pensar, numa brincadeirinha, né, dá pra pensar, numa brincadeirinha, já que esse caniça aí, tem aqui dois, ali tem mais uma fibra, beleza, só esperar o Ed chegar aqui, ver se o Dossoro, já colocou algum ovo aqui, já deve ter colocado, só não tô enxergando, vamos ver aqui, na lista aqui, ovo, tem dois já, deixa eu ver, já que eles estão, posso perder eles de vista, sim, opa, diamante não, tem um ali em cima, que tá selvagem, e tem outro já aqui dentro, que já é selvageria 0%, então esse que tá selvagem, deixa aqui, pra manter o ciclo, né, deixa o ciclo aqui girando, no, porque esse que botou o ovo, vai morrer em algum momento, então deixa ele aí, deixa esses dois aqui, tratando aqui, da minha, dos meus pés de laga fruta, e esses daqui, a gente vai brincar com eles, com a incubadora, que eu ainda não pesquisei, a pesquisa tá parada no que? Ah, é verdade, a científica avançada, vou fazer aqui, certo, aqui dentro aqui, o que que eu posso pôr? Fazer desse lado aqui, liberando o plástico, eu consigo liberar o túnel de vento, e o túnel de vento, arregaça o estresse, de diminuir, né, de diminuição de estresse, é uma ótima alternativa, o túnel de vento, mas por enquanto, é, o DJ Bo, já dá, já dá, mudaram a animação, a visual do DJ Bo, coloco um DJ Bo aqui, eu só tenho ele, por enquanto, só, né, duas estruturas aqui, certo, vamos dar uma limpada aqui, porque eles vão ficar parados, daqui, eles vão reclamar da, já limpa logo tudo aqui, aí já joga tudo lá pra baixo, beleza, vamos ver se o próximo duplicante é bom, não, negativo, perfeito, tá aumentando, ó, já tá começando a ficar perigoso, minha pressão de oxigênio, porque eu estou produzindo mais oxigênio, do que eu preciso, então o que que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que, limitar essa produção, a partir de agora, eu tenho que começar a fazer essa limitação, certo, então, vamos usar aqui, não, material mais próximo não, é, alumínio, chumbo, aqui pode ser chumbo, um, dois, três, certo, e cabos aqui, e chumbo também, dessa forma, vai dar bom, aqui, e aqui, é, até aqui eles vão alcançar, mas aqui eu vou ter que pôr uma escada, né, precisaria de uma escada, aqui, pra eles alcançarem, eles não vão alcançar ali, tem alguém escaldando, vixi, maria o Gabriel, rapaz, voltou zuado, hein, caramba, vou ter que dar essa esfriada aqui mesmo, ó, já tem o carbono refinado aqui, né, então, pra minha receita de aço, o que que falta, falta cal, certo, e ferro, ah, é verdade, o ferro tá aqui, onde é que tava o ferro mesmo, não, isso aqui é cobal, escaldando de novo, não, vocês vão, ai, foram pegar chumbo, ah, caiu, droga, corre, 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 pegou, beleza, vai meu filho, aí, beleza, estourar essa bomba de oxigênio aqui, 31 quilos, vou desvaziar, bom, vou fazer outra pesquisa aqui, mas eu acho que eu preciso, dá pra fazer ela aqui, fazer essa, e essa, vamos fazer todas as que dá pra fazer por enquanto, até eu liberar, o próximo tier, né, então, vai fazendo essas daqui tudo, pronto, se tiver que parar, eu paro, já era pra ter feito todas, né, que eu esqueci ali de mudar só, eles tão passando aqui dentro do petróleo bruto, por isso que deu essa zica aí, o Ed já chegou lá embaixo, tá chegando, devagarzinho ele chega lá, bom, agora eu tenho a minha salinha aqui de recriação, mas ainda falta, o que que falta, falta nada, já deu, já como sala de recriação, eita, morrendo de fome, eita, vomitando, olha o perigo, vai comer, vomitou em tudo aqui, o Gabriel chorando, tá uma beleza isso aqui, seca esse chão tudo aí, eles tão estressando demais, ixi, entrou água poluída aqui, ó, que tá pingando lá embaixo dessa água aqui, tá, não tem problema, aqui eu consigo secar, certo, e essa, esse cano aqui não existe mais, aí pronto, e vamos trazer pra cá, aquelas, aquele gelo que eu tenho, deixa ele aqui, pronto, aí já dá uma resfriada aqui nessa área, e aí, a gente conseguiu liberar aqui, opa, tá chegando, hein, a psalita é duro, né, tem que voltar, não tem jeito, eu já vou acessar, já caniço aqui, e aí esse caniço, talvez eu coloque ele, com essa água aqui, um caniço pelo menos, pra ficar girando, caniço não é uma ideia não, xixi, Maria e o Gabriel todo zoado, já deita aí, ó, já tem lagar fruta e conserva já, deveria ter uma configuração de comida, né, através do nível de stress, seria muito bom ter isso, tipo no Reward, que é baseado no humor, né, a configuração, ia ajudar bastante, era aqui que tava o ferro, que eu tava procurando, aqui, precisar ir atrás desse ferro, pra poder fazer aço, por onde seria, ah, tinha mais água aqui em cima, hum, que eu possa aprontar aqui, dá pra subir um escadão aqui, dessa forma, na verdade, acho que a maneira mais fácil mesmo, é com, deixa eu ver, fazer o seguinte, vou cancelar, este aqui, certo, e aí vou escavar, até aqui, eu vou dar vazão pra essa água aqui, aí escava aqui, tem que subir assim, não tem jeito, né, aí é um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, aí dá bom, um, dois, três, aí dá bom, pronto, até aqui, aí aqui, acessa essa água, abre aqui, abre aqui, e abre aqui, a gente já ganha mais visão de mapa, aí depois disso, escava pra cá, atrás do ferro, e já pega carvão também, nessa brincadeira, né, entra aqui, entra aqui, tem bastante ferro aqui, mas nunca é o suficiente, aqui ó, dá pra escavar tudo aqui em cima, mais água aqui, mas aqui deve ter uma fumarola, isso aqui é um, é um, é um ponto de interesse, se tem uma fumarola de vapor frio aqui em algum lugar, algum lugar não, né, tá aqui, né, certeza que tá aqui, esse aí é manjado já, deixa eu ver se deu pra ficar aqui o dióxido de carbono, vamos ver como é que ficou esse airlock aqui, aham, tá, se eu abrir esta porta aqui, eu mantenho esse airlock, tá, vamos abrir essa porta aqui então, muito bom, olha aí, tá criado já aqui, ah, agora ficou dormente essa porcaria, mas o bom é que soltou uma massa boa aqui de água fria, né, ó, tá vendo, já dá um alívio já pra nós, ah, mano, você não consegue chegar mesmo nesse, meu bicho tá devagar hoje, viu, o meu hidrogênio tá meio que estabilizado, esse daqui eu já posso desmontar, né, é, pior que, tá, vou desmontar, vai subir hidrogênio, né, porque tem hidrogênio dentro deles, mas paciência, e essa bateria aqui já pode morrer também, pronto, certo, e aí, pra ficar muito bom agora, uma, reserva natural, seria o, o, o quente pelando, né, uma reserva natural, tava pensando em já brincar com a reserva natural por aqui, ó, pra já combinar ela com a cozinha, que eu vou precisar muito desse bônus, ixi, tem um comilão, é, precisou melhorar a moral deles mesmo, porque senão vai dar ruim, tá vendo, acabou a água pra pesquisa, ó, eu mandei trazer pra cá, o, as plaquinhas de gelo, mas como eles estão com as tarefas de, de proximidade ligadas, eles, estão respeitando o que tá mais perto, né, aqui não fechou o bônus, o que que eu errei aqui na medida, errei alguma coisa, acho que tinha que, tem que tirar dois blocos ainda aqui, quer ver, é, não, ah, eu não tenho duplicante pra fazer isso, é verdade, não tenho engenheiro eletricista, mas tá bom, o importante é que agora eu tô usando já essa sala aqui, ó, e aí só falta água, mas pra ter água aqui, eu preciso que eles construam isso aqui, pra eles construirem isso aqui, eu tenho que tirar a proximidade, e agora que eu me toquei, que eu construí os, os, os fios de automação, e não terminei aqui a parte de baixo, essa construção aqui tá inacessível, essa construção tá inacessível, pra construir ela, eu teria que tirar a estação de pesquisa daqui, vamos tirar já logo, que aí eu ganho acesso a essa área aqui, e essa estação de pesquisa, eu passo ela pra outro lugar, que aqui ela não está me ajudando, de qualquer maneira, eu não tô conseguindo pesquisar atualmente, então tá tudo certo, né? Ó galera, o estresse tudo alto, todo mundo com estresse alto, é, o chuveiro também ajudaria, tava pensando, em meter o chuveirão aqui, mais três de moral, porque a minha comida tá de boa, caldando, olha aí, ah não, Gabriel, de novo, você foi lá buscar, chumbo, eu deveria ter trocado material, vacilei né, mas tá bom galera, é isso, finalizar o episódio por aqui, eles vão construir aqui, eu vou colocar aqui, quando estiver abaixo de três quilos e meio, produz, né, porque senão, tô lascado aí, isso Gabriel, ae meninão, só que vai faltar o fio aqui, esse aqui eu copio daqui pra cá, onde o Gabriel tá indo? Não, negativo Gabriel, vem deitar na caminha aqui, isso, perfeito, olha aí, tá saindo mais lagafruta, finalizar o episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, falou, e aí, o